Como eu falei, a live está sempre aqui pessoal, não sei porquê, deve ser, não é da internet, não é da internet, que eu sei que não é da internet, duas pessoas estão assistindo, mas esta live maldita está sempre aqui, mas está dando a música por trás, está bom, feeling happy, estou assistindo a live, para ver se tem algum comentário, Eu vou comentar para vocês, Doze a ver agora, deve estar a contar comigo também, não sei porquê que está travando a live, não vai ficar travando, mas o jogo está ficando normal, Eu não entendo ainda, porquê esta coisa, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê. Estou ficando provocando, não sei porquê, estou ficando dramatizado, eu nunca gosto de fazer uma live com este trabalho, não sei porquê, 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 é da internet, não sei porquê, mas não sei porquê. Com este trabalho aqui eu não gosto de usar live, talvez seja por causa que eu esteja assistindo a live, ao mesmo tempo que estou fazendo a live, não sei, por uma ideia é só uma questão de testar, também não sei se vais saber se está travando ou não, para mim está tudo normal, não é ver que está esquisito, é Mitty aqui, é Mitty, a minha amiga, ela pode me dizer se está travando ainda ou não, que já fechei o Twitch no caso, a página não é, e que é se continuar travando no caso, eu queria muito saber, e Mitty, epá, estás andar descalço, olha lá se ficas doente, eu não vejo tempo, há povo aqui, tipo, aqui as pessoas gostam de andar muito descalço, gente, Diogo, e não sabe porquê, sinceramente, eu não vejo porquê andar descalço, mas se é um gosto, é um gosto, não vá discutir, e bora lá continuar, bora aqui para um Doradinho, vamos gerar ouro, vamos gerar ouro, pessoal, sem pôr a corolla, porque eu não gosto da corolla, não gosto de corollas nem setros, embora que eu podia ter 11 deles de queda, podia ter 11 corollas e 11 setros, e aquelas as asas gigantes também, podia ter muitas dessas também, mas eu só compro aquilo que eu gosto, neste momento, como podem ver, também estou a usar, não dá para cobrar nada mesmo agora, e também estou fazendo tempo, até a minha namorada chegar, assim que a minha namorada chegar, eu vou andar, como podem ver, é Cassie, aqui, o nome dela, Cassie, Cassie Marie, é o nome dela, é o nome dela, é o nome dela real, deixa eu ver se ela já entrou no Skype, para poder me encontrar com ela, ainda não entrou no Skype, para poder me encontrar, ai ai, sorria e abraça os seus pais, enquanto estão aqui, isso eu dou de razão, aproveitei enquanto estão vivos, é verdade, depois de morte é que não dá para abraçar mesmo, então aproveitei enquanto estão vivos, é isso mesmo, gostei do seu status, mitty, vamos lá trovar alguma, já sei que o que eu posso fazer, é trovar os nubes, os patinhos, como eu chamo, bora vá, bora vá, fazer um trovar aos patinhos, comece a saltar chidindo, opa, tem muito pato aqui, então, vamos fazer pato assado, hoje pessoal, hoje vocês vão ter um jantar pato assado, então entrar aqui o músico do DJ, Deus, que se não vai fazer interferência, aqui é que a minha live, e Justin Bieber, epá, esse Justin Bieber pode-se matar, que cara, a mim não me faz diferença, eu logo Justin Bieber na minha live, o que eu mais odeio, bem, eu também tenho um remix com o Justin Bieber, porque foi as pessoas que pediram, mas não é uma coisa que eu gosto, se tiver a oportunidade de dizer não, eu digo não, mas já que os fãs me pedem para fazer um remix, eu faço, é bom dar a ver aqui os patinhos, e tem aqui patinhos, epá, bora lá, bora lá, tem um patinho, tem dois patinhos ao lado, um ao lado, e tem um e outro patinho, já tenho saudades de usar um patinho, espera aí, vamos lá ver o que ela vai fazer, oh, ela aqui, vamos lá ver aqui hoje, e aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui está chato. Aquela capa é tinta, disse que não. Ah, já sei para o que está travando. Quase deste agora. Espera aí. Agora já deve estar melhor. Que cavadeiro terrível, opa. Que cavadeiro. E tem gente que joga assim. Não consigo jogar assim. Epai, fui para o HD e estarei a travar do que estarem com uma má qualdeada. O meu passeio aguento com o jogo. Porém que estou fazendo live. Tenho aqui quantos programas abertos. Tenho o jogo, tenho o Skype. Tenho a própria live. Tenho aqui um programa à parte das músicas. Tudo aberto. É normal que esteja a travar. Se entrar as músicas, talvez não estava tanto. E vamos lá ver o que o Mitty vai falar. Nada. Está no Suenço. Falhe-se. Não tem aqui mais nenhum patenho. Ah, tem aqui. Tem aqui. Já gostei do meu CP. Lá foi. Os gajos nem comentam. Thank you. Isso aqui tem que, não precisa dizer. Eu tenho rabo, não precisam dizer. Quem é? A bela, choque-se, ok. Ai, eu lembro este montão de nubes a querer apagar uma máquina. E muitos deles usam o Auto Quick. O Auto Quick, para quem não sabe, é ilegal. É uma forma de varm-ban direitinho no YouTube. Aqui no jogo. Já estava falando do YouTube, WTF. Esse aqui o YouTube está tudo bugado, não é? Show. Não, é que se tu usas o Auto Quick, é que és banido. Neste jogo. E eles vão começar. Pô, menos dizem que vão fazer uma atualização. Que vai dar para ver quem está fazendo cheat no jogo. Mas eu desconfio que isso seja só o mínimo para assustar. Conhecendo o dono do jogo, que criou este jogo, não estou vendo ela fazer isso. Ela até o mínimo trouxe, enquanto com uma baleia, não tem dentes. Eu sei que não é bem dentes que uma baleia, não tem? Mas vocês não entenderam o que é que é dizer. O cachalote, então. Vamos dizer assim. O cachalote é mais fácil. E... Epa, vamos lá ver aqui. Quantos fakes temos? Temos um fake, que é este patinho. Isto é um fake. Isto é um fake. Porque não há assim gente nova que entra no jogo, realmente. É raro. Isto é mais que contas fakes. Pessoas que foram banidas. Na conta original. E depois vêm para aqui para fazer outras porcarias. E então é isso. Querem ver que o nível 1 vai pegar a máquina. Primeiro e pios todos. Se isso acontecer, é porque é auto-click. Vai. E é isso. Mete aí. Mete aí. Vai. Deixa eu ver. É o Mr. Sputato. Se ninguém é, não é. Mr. Sputato. Talvez é uma aposta minha. Mas eu. Boa, boa. Isto é bom. Isto é bom. É bom, é bom. E o que será? Será que é deste vídeo? O que vai ser? O que vai ser? Ela faz vídeos do Kubikoi deste jogo em si. Serei mais específico que vocês irem ao canal dela para saberem sobre este jogo. Porque eu não gosto de gravar sobre este jogo. Porque não é um jogo realmente. Mas. É engraçado. Bem, eu quis mostrar para vocês hoje porque eu não sabia que tipo de vibe eu fazeria. Então. É isso. Vocês têm muitas animações aqui. Então. É isso. Vocês se querem. Vocês também podem gastar com dinheiro e com este aqui. CP. Você tem sempre. Se vocês forem tocar no DJ. Um outro clip. Eu acho. Eu vou fazer um outro clip. Talvez um caos de dança. Talvez esteja de dança. Como esta por exemplo. Esta tem aqui o Jason. É o Jason Bieber. Esta aqui já são. Deixa eu abrir a horária aqui. É 1.49. É pá. Como é. O Mr. Sportato. É assim que ela chamou o vídeo. Mr. Sportato. Algo assim. Não me lembro bem o nome do canal. Do vídeo. Mas é do Mr. Sportato. Algo assim do género. É o Miss Sportato. E vocês deviam ver. É engraçado. É engraçado. Ela tem jeito para o vídeo. E tudo. Então. Espero que vocês. Tenham gostado. Um pouco. Este apresentão. E bora lá passar para a música. Enquanto vocês. É isso. Eu não vou estar a falar no DJ. Porque ainda tenho muito como conversar com a nossa amiga. Amiga não. Namorada Casey. Eu hoje vou falar com ela no Skype. Outra vez. Para ver se realmente vale a mesma pena. E ter com ela na real. E é isso que vai se passar. É isso que vamos combinar agora as coisas. Como é que vai ser. Quando é que vai ser a viagem. Para lá. Ter com ela. Talvez ela também venha cá um dia. E estou fazendo um cigarro. Um cigarro. Não é cannabis. Não é nada disso. Um cigarro. Normal. Com tabaco. Um tabaco português. É suriano. Na verdade é suriano. Mas também não deixa de ser português. Eu odeio esta música. E estou cantando. E a smile. Não fiz o smile. Qual é o smile que eu tenho? Ah pois estes. Estes já não existem. Estes smiles que estou pondo agora. Este. Este. E creio que este. Também não tem. Estes três. Pelo menos aqueles que eu tenho. Não existem. Ah não tem aquele smile. E talvez este. Também não sei se ainda tem a venda. Mas não sei se ainda tem a venda. Mas é uma questão de ver. Vamos aqui à loja. Vamos lá ver. Smile. Smileings. Agora vai ver. Não tem. Até agora. Até agora não tem aqueles que eu mostrei. Não. Não tem nenhum daqueles que eu mostrei. Portanto. Eu sou. Começou também. Eu sou de 2014. Então está tudo dito. Este tem. Ah tem aqui um. Sim. Tem aqui. É este preto. Este aqui. Não é preto de racismo. Não. Não tem nada a ver. É o smile preto. Que não sou racista. Sou contra isso. Sempre que eu ouço alguém falar sobre o racismo. Já vou logo em cima do gajo. O 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 do gajo. Esta é a minha imagem. Que está a causa do meu soundcloud. DJ I am rocks. E madera games. 23 anos. Funchal. Portugal. Blá blá blá. Blá blá. Como podem ver. 5 do lão. 2014. Já fiz 3 anos. As chaves de onde que eu sou. De onde ou que eu não trabalho. O meu canal. Começando logo. Interesse nenhum. Músicas favoritas. Todos os meninos funk. E também devia ter posto aqui Justin Bieber. Filmes favoritos. Terror, ação, drama e comédia. Etc. O que eu não gosto. Funk. E Justin Bieber. Também devia estar aqui. Jogos favoritos. Não há jogos em si. Tipo. Eu tenho a PlayStation 4. E a PlayStation 4. Tem muito jogo bom. Então não vou por escrever jogo. Estou jogando. Põe o PS4. Para você já entender. Jogos exclusivos da PlayStation. Lugares onde já visitei. Lisboa. Afeganistão. Moscou. E Paris e etc. O gajo que eu quero visitar. Paris outra vez. Quero visitar o de Paris de novo. Marcas favoritas. Springfield. Hugo Boss. Cidade favorita. Cidade do México. Que gringo dices. Conho. Eu não quero ir a México. Eu quero estar em Portugal. Pagalho. Mas que puta dices. Não digo nem nada. Ator ou atriz favorito. Adam Sandler. E óbis. Ciclismo e DJ. Também esqueci-me por aqui gamer. Posso considerar-se como um lobby. E é essa aí. Vamos lá ver agora. E está engraçado este aqui. É a minha imagem. Está aqui. Está as duas câmeras a funcionar. A câmera do jogo em si. O nome da música a aparecer. Eu acho que vou posto aqui em baixo. Que é melhor. Não sei. Eu não sei. Onde é que põe essa coisa da música. Eu também tenho um Z7. Aqui. Só que eu não vou pôr. Eu nem quero incomodar os meus ouvidos. Com o Z7. Então. É isso. Esta cadeira é quase mais velha do que o fogo. Esta cadeira já é antiga. Como podem ver já está toda podre. Já está toda... Descastada. Eu comprei isto na altura pensando que isto era cabedal. E afinal não é cabedal. É na APA. Fui enganado. Mas também não posso me queixar. É confortável. A mesma. Não deixa de ser confortável. Eu acho que se fosse o cabedal. Ia caçar muito o rabo. E as costas. Então. Acho que isto sim que está bom. É pá. A Mitty é a que não dança. A Mitty devia dançar um pouco. Porque as danças das mulheres são diferentes dos homens. Nem todas. Mas eu queria mostrar essas danças das mulheres. Como é que são. Literalmente. Então. É isso. Vamos lá ver se ela vai mostrar. Estão a sentar. Estão a sentar-se as poses. As poses dela. Por exemplo. Essa, aqui esta dança que ela tem, o salto, aqui a nossa pose, que ela tem de karate, a dança, não sei de que funk era, está a ver, a queda, não sei como é que se chama, mas acho que é shuffle, esta dança não sei o nome, mas também eu tenho, por acaso, esta dança não tenho, esta dança já é meio esquisita, mas sim, deve ser a Anitta, lá do Brasil, que faz esta dança, é de se sentar, a pose de se sentar, e a dança, vai te louca, e ela fica parada, esta dança, essa também, esta é do morto vivo, e a de se sentar, a tomar, terá uma foto, acho que é para uma pose, de dança, espera aí, que vou, acho que dá para pôr o chat do lado, é, dá, é, se você já vê melhor a dança, como é que é, sem o chat estar a incomodar, essa dança eu tenho, também, mas não dá para se comunicar com a mulher, não sei porquê, essa dança, já, muito engraçada, ela está mostrando como é que são as danças, então, já, e a verdade, vocês também podem personalizar as nossas roupas, a pose, a pose, a pose, a pose, a dança do saltinho, a bater o contato na cabeça de alguém, esta, ah, ela está ficando louca, essa também eu tenho, essa eu não tenho, para casa, parece mais um morto vivo, que outra coisa, essa eu não tenho, também, porque eu achei muito gay, se fosse não vou usar aquilo, essa aqui está gay, engraçada, também, essa ela está com calores, essa ela está dizendo que está doida, estou doidinho, essa não sei qual é, mas é, deve ser breakdance, o dação, o daço, a outra, acho que era a daço, a outra, a terceira de trás, essa dança também, engraçado, mas está ela dançando, a mostrar os passinhos da Mitty, Os pecinhos da Mitty É lá pensar O que é que eu vou fazer agora Hum, não sei E outra dança Mais crazy Hard jump Acho que ela tem também o hard jump Destruiu Eu lá de dança não percebo muito Vamos lá ver Ah, é posso sentar Sim, tal não consegue mostrar Sim, sim, tá certo Ah, ela vai se transformar agora no meu book Vai ser a melhor do book agora Vai se transformar Acho que isso é um item do mês Mas E lá está ela Toda musculada Fica esquisita as pernas As pernas é que ficam esquisitas Megrinhas Devia transformar-se tudo Mas está-se bem Mas o Kali é assim É bocado em si É Essa do look Ela é a se transformar no look Ah não É o King Kong E agora ela voltou ao normal A dança de salsa A dança de sedução Como eu chamo É só Ela está batendo as maracas Ela terá uma selfie Só falta o tomo móvel Com o celular Aí ela está mexendo no celular Ou no tomo móvel Ela também tem de sentar É mexendo no tomo móvel A dança de industrial 4 Essa por acaso não tenho Não posso dançar Porque não tenho Essa eu tenho Não sei aonde Tenho que procurar bem Eu estou cheio Eu também estou cheio Aqui está É para que a mulher forte Só com o braço E essa aqui também Cara Como é que é o nome agora desde o É pa Acho que é o nome agora não Daquilo que é uma dança e luta ao mesmo tempo que é o Capoeira Isso mesmo Capoeira Capoeira Esta pose Da bateria Aqui as poses dela Ela dança também tem aqui É É É que eu tenho a outra É É Essa também não tenho por acaso Essa eu tenho Acho que todos têm Acho que é de CP Cantar eu também tenho a pose Cantar As poses do DJ É do rock Com a guitarra Se tiverem a guitarra dá para tocar Bom E essa É do funk E chamo esta dança do funk Esta também é dança do funk Que eu chamo É do morte vivo Neste caso é do walking dead Espera É a pose de datiar É a outra de datiar É de sentar E a outra de sentar É de sentar E a outra de sentar É de sentar Tivemos mais uma de sentar Essa é de timidez, é de risos, ah não, de acordar, com sono, essa é a pausa de seduzir, essa é de dança, não sei qual é o nome, uauá, é sério, triste, essa está enxateada, chorar, rir, um like, epa, não sei se não dá like, é verdade, a dança, acho que essa é de seduzão, não sei o nome correto, parqueirar, ou o que é, a dança normal, a dança de esfrega-sfrega, e acabou, tem bastante, eu pedi ela para mostrar, porque de certeza vai ter alguma menina ou outra assiste a esta live, então, queria que elas vissem as danças que tem para meninas também, as danças e pauses e um pouco mais, roupas também são roupas que a gente pode se criar, vamos lá ver o que é que esta minha filha quer, olha para as meninas virem, olha o cachorrinho dela, ela tem um animal de estimação, como podem ver, aqui, vamos lá, olha para as meninas virem, olha o cachorrinho dela, Se tiver alguma menina a ver, vai saber as sacadas de poses de mulher e tudo. Eu gosto de pôr muito aquele rosto, o outro, lembra bem, assim. Ó tem esse, eu tenho o Bigfoot, não sei onde a contar, eu tenho vários também. Ah, aqui está o Bigfoot, Yeti. Yeti, DJ I Am Rocks. Cuidado do cachorro, fui esmagado pelo Yeti. O risco dela, mas para mim diz mal lá. É assim, tem aqui muitas roupas, como podem ver também, não é? Então aqui eu procuro mais um, por aí. Ah, aqui o Duende, do Pai Natal. João Maria. Ai caramba. Também tem esse aqui. Eu tenho mais alguns, porque eu não lembro qual são. Alguns são antigos, que são de 2014, outros são de 2015, outros de 2016 e agora falta o nosso de 2017, que ainda vai vir no Natal. assim que for em 2017. Eu tenho uma da prancha também, que não lembro onde é que está, estou procurando agora. É da prancha. Prancha de surf. E também tenho uma estrela. Espera aí. Overboard, onde é que anda? Estou procurando a Overboard e não estou deixando, espera aí. Ainda não sei que isto é tanta coisa. Ah, ela deve ter mais roupa do que eu, de certeza, e muito mais coisas. Porque ela está mais tempo no jogo, tipo, não é que esteja mais tempo do que eu no jogo, mas é que ela está sempre a jogar. Então, aqui a estrela. Alone. A estrela Alone. Eu não estou deixando a minha Overboard. Espera aí. Preciso procurar aqui. Itens. Não, não é de uns itens. É roupas. Assim para nós. Que é na nossa Overboard. A prancha. Aqui. 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 Obrigado.